Neste momento em que as escolas estão paralisadas e alguns pais foram afetados financeiramente pela pandemia, há uma grande discussão em torno das mensalidades. Os órgãos de defesa dos consumidores estão trabalhando com cautela neste momento, sempre sugerindo o diálogo e o acordo. Vamos conferir na reportagem de Rosana Carvalho. Diretor do Procon, Arnaldo Vieira, afirma que neste momento em que houve uma redução no ensino por causa da pandemia, é importante que pais e escolas busquem a negociação para evitar que haja casos de inadimplência. Essas escolas estão tendo redução em energia, água, segurança, limpeza, materiais. Esse valor deveria ser repassado para esse pai, para essa mãe que está com essas crianças agora em casa. Para o diretor, tanto os pais quanto escolas precisam ceder um pouco. No primeiro momento, esse pai documentar. Documentar que tentou falar com a escola e encontrar um caminho com essa escola. A venda negativa, solicitar então o cancelamento. Isso vai ingerar numa multa. Essa multa também pode ser negociada, aliás, ela deve ser negociada. Em alguns aspectos, os valores das mensalidades que já foram pagas abateriam exatamente do valor da multa. Mas em toda situação, documentar. Caso não haja negociação de forma alguma, que esse pai procure então a gente. A gente vai formalizar uma reclamação e tentar novamente interceder. Se de tudo não der certo, esse pai vai ter a documentação para ingressar com uma ação judicial solicitando o cancelamento dessa multa, que nós entendemos ser extremamente abusiva nesse momento. Ele afirma ainda que mesmo após a quarentena, a educação infantil não terá como repor as aulas perdidas e orienta. Com a anuência do Ministério da Educação, tiveram portarias que resolveram a redução de carga horária. O aumento da carga à distância e a redução de carga total anual. Só que numa criança, uma escola infantil, eu não tenho como repor uma aula para essa criança. Como é que eu vou repor uma aula para uma criança de dois anos de idade? Este tipo de ensino pode e deve repassar para o consumidor algum tipo de desconto, porque a criança não estava presencialmente. Vale lembrar que em caso de inadimplência, as escolas são proibidas de submeter o aluno a qualquer tipo de constrangimento, como por exemplo, aplicação de prova ou qualquer outro tipo de atividades. Uma vez que há um trancamento ou um cancelamento, a situação muda de figura. O que a gente tem dito é, é uma situação fora do comum, atípica. E as escolas têm que entender nesse momento que ainda causar mais perjuízo para esse pai, vai fazer com que a fugente, novos clientes, novas pessoas, novos pais e alunos levando seus filhos e até manutenção dos contratos que já existem. Uma vez que a escola não quis negociar no pior momento da economia, no melhor momento da economia também não seria justo que os pais permanecessem lá dentro. Rosana Carvalho para a Rede Vida de Televisão.